Vídeos personalizados do irmão Biologa! Parabéns pra você que tá ficando velho para uma caceta! Vídeos personalizados do irmão Biologa, subindo seus amigos e ganhando seu vídeo já! Sim! Vamos começar esse vídeo com uma transformação. Macaco! Que... Noooooossa! Tá uma merda! É assim que se faz filmes, Ricardo, com efeitos visuais. Não importa a história! Se você gasta o seu dinheiro com o robô pulando, virando carro, voando quando quer! Solta na sua! Sim! Podia virar um jato, vira um caminhão! Lucifer! Calma, calma! Primeiro, pessoal! Aí já conhece a nossa alegria, nosso amor pelos filmes do Transformers do Michael Bay! Tirando o primeiro que eu gosto, tá ali pra frente o Michael Bay provou que não sabe lidar com efeitos visuais! Você é um bosta! Ele esquece que tem que ter uma história! É gente explodindo! Carro explodindo! Mulher grávida explodindo! Criança explodindo! Cara, que loucura! Entende, mas quem que é amigo, quem que é inimigo é uma coisa! O cara que num filme não voa, no outro filme resolve voar! O cara que de repente não tem uma espada, de repente tem uma espada! É, só bagunça! Ele faz o que ele quer sem coerência nenhuma! Não tem nenhum sentido! As crianças! Super gotada! Aquelas bosta de enfiar a criança e cagar tudo! Para com essa po... Michael Bay e fez odiá-lo com todas as coisas! Daí também destruiu uma franquia super legal! Porque em matéria de efeitos Transformers são tudo o que você poderia imaginar! Só que a história perdeu totalmente a mão! Aí que tá! Destruiu? Ele encheu o bolso de dinheiro dos estudos e ganhou milhões e bilhões com esses filmes! Eu não gosto! Mas daí podia ter ganho um monte de dinheiro e feito certo, mas não fez! Mas acontece que dá, dá bilheteria então! É isso que eu tô dizendo! A galera no geral tá pouco se fodendo! Joga o cérebro no lixo e quer ver robô e explosão! Eu não concordo! Eu gosto de um filme bom com efeitos legais! Quando o Michael Bay saiu e criaram o filme do Bubble Bee! Legal! Eu gostei! Deixaram o visual um pouco mais clássico até dos Transformers ali! Ah sim! Clássico! Falando em relação ao desenho! E fica um pouco mais... Te orienta melhor de saber quem que é do bem e quem é do mal! Porque o do Michael Bay realmente é uma zona! Assistindo! Sim, sim, sim! Não temos mais robôs rappers! Robôs de muleta! E a de sacanagem tá que tá! A de sacanagem tá que tá! E aí a nossa reclamação sempre é criança! Aí você assiste o Bobo Baby que tem aqueles jovens ali que anudem e tudo mais e fica um filme legal! Não é que não pode ter criança! É saber fazer com criança! Se você pegar a série inteira do Swing Banks é crianças e todo mundo assiste! Falar que eu estou animado pra mais um Transformers, ele está de mentindo pro meu coração! Eu me animo em saber que não é mais Michael Bay que vai dirigir! Não sei quem é, mas não sei de ele! A chance de eu não passar ódio no coração que ele explodiu o planeta é enorme! Certo, mas agora é uma complicação! Isso aqui é uma continuação de toda aquela zona que ele fez! Então o diretor deseja sorte porque como é que ele vai fazer? Não sei! Ou ele vai falar, dane-se! Vamos continuar daqui e tá valendo! Pra mim é a sorte e a sorte de todos que acompanham esses ensinos! Eu acho que ninguém entende nada, ninguém sabe o que acontece! Eu acho que vai ser tipo, é uma continuação, mas vamos revitalizar e fingir que... Que nada aconteceu no passado! Eu penso assim! É verdade! Vai ter lá o Optimus Prime que eu já tô ligado! Já tem um gorilão aqui! Olha o macaco! Porque tinha isso daí! Sempre teve nos desenhos, nos quadrinhos e tudo mais! Então faz parte do universo de Transformers! Transformers já viram até revólveres, viram pingas, viram qualquer coisa! Aqui vão virar bicho! Transformers despertar da força! Da força que é Jedi, viram Jedi! Transformers despertar da ferra na ferra! Eu só acredito vendo! Então vamos ver o trailer e ver o que a gente acha! Sai da frente, Satanás! Ai, que medo! Foi essa! Foi milhares de anos! Vai comer sem merda! Nossa, o mundo se transformou! Se destruir, se ressuscitou! Porque destruído o planeta a terra inteira! É verdade! O mundo acabou no último filme! O ano! Vou desligar! A porra! Olha aqui no icono a rodou! Olha o óculos! Olha o óculos! Vamos maior tradicional, hein? Oh, bota atenção, macaco! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Eu não sou um homem que se ameaçar, Prime. O visual dele chega de mim, ó! Olha o macaco! Tem uma escuridão que vem Tem que adicionar um palco Menos colorido Menos colorido Vou bobear um camarão antigo Eu estou achando legal Os robôs estão mais Classicão parece Jantar 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 Eu estou passando Chocada O Caraca Mal Legal Macaco Está muito bonito Sua alma tá bem louca. É verdade. Parecendo um herói diferente. Você nunca enfrentou algo assim. Macaco! Deixe eles virem. Olha o macaco! E o gorila de estrangeiro só vai virar o que? Macaco! O gorila virou robô. É verdade. É que bicho já parece robô. E aí, da hora? O sonho acabou! Eles fazem sempre isso, Rodrigo. E que no final eles tiram a nossa negrinha. Eles jogam. Dá uma esperança. Eles jogam a esperança. Nós somos nós somos torpes. Nem fica tão animado assim. E aí, da hora? Olha o Rodrigo. Olha, ele tava tudo tão lindo. Mas eu já ia falar. Olha, os trailer dos caras enganam. Aí o finalzinho talvez eles mostrem a realidade. Pode crer. Sai o malucão de dentro da Porsche. É o rei ligado, cigarro aceso, prostituta no colo. Começou o fim de semana. Rastel e faz. Já todo malandrão. E tem a criança. Pare de tomar a pílula. Todo o trailer do Transformers é só arrepiante. Eu fiquei impressionado. Um visual muito mais perto do chão. Não tão colorido. Aquele caminhão cheio de rajada. Eu não achava muito ruim o visual. Tá legal. Agora, quando eles se transformavam, ficava muito confuso. E agora você vê mais quem é quem. É cor. Tem cornos, eu sei lá. Mas o cara é um ótimo pra caminhão com foguinho desenhado. Tá capaz de ficar freio. Chamando os autobots. Chamando os autobots. Isso aqui é ótimo splines. O cachaceiro da galáxia. Tem caminhão, caminhão. Eu achei que o visual tá animal. Agora, é tudo perfeito. Sério. Pá. O jovem é ok. Tem que ter. Tem que ter alguém, lógico. Aí tem que ter a piada pra você pensar. Quantos por cento de piada vai ter? Fala 300. Fala 300. Fala 300. Fala 300. E quantos vai ser legal? Então, conte no. No. É. É, é. Uma coisa que você falou mesmo. No último Transformers, a Terra tá praticamente devastada aí. Era um inferno. Só que eu até preferia. 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 Que seguisse o universo do Bumblebee lá atrás. Porque ali sim a coisa estava começando a ficar mais redondinha. Mas é difícil, parece que eles querem ligar tudo. Eu torço para que seja uma espécie de reboot. Mas eu não sei porque eles falam que a Terra já se transformou muito. Desde o último filme eles dizimaram o planeta Terra, estava quase rachado no meio. Então, porque esse Optimus aí, ele parece mais com o que conversava com o Bopi. Tomara. Agora, o que eu falei, eles dão a esperança e depois tiram. Então, eu juro que eu me empolgo. Não vou mentir. As cenas de ação são animais, mas... Quando eu vi a criança... Então, eu quero ver você... Eu já peguei o tato de vídeo, cheio de pré e coloquei na estante. Esperando o filho meu... Sem intenções. Apenas por precaução. Então, eu prefiro não opinar. Olha ali, a posição está falando que receberam um vídeo mostrando... Agora sim. Agora vai ficar mais tranquilo. Quantos por cento de piada vai ter no filme? Não é 30%... É 30% de 25%. Ou 30%... De 30%. Vai tomar no... Por que? Eu não posso te manter. Apoio! Apoio! Marcha aí, moço! Pelo logo! É a cabeça de mim, filho! Apoio! E todas as nossas porcarinhas daqui! Marcha, ponto e moço! Eu logo, ponto com ponto br! Ah, 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 ah!